LG K40S ou Moto E6 Plus, em qual dos dois investir o seu rico dinheirinho? Já começa que são dois celulares bem básicos, com hardware parecido, mas que entregam experiência bem diferente. Eu sou o Felipe Junqueira e, seguindo a missão do Nano Beats, trago este comparativo para te ajudar a descobrir qual dos dois vale mais a pena. Se você quer um aparelho para funções mais simples do dia a dia. Então, não esquece de largar o like aí, se inscreve no canal e bora lá saber qual dos dois é melhor. Começando com o começo, que é design. O K40S tem tela maior e ambos já possuem esse pequeno recorte no display para abrigar a câmera frontal. Ambos usam cabo micro USB para carregar e possuem traseira com bastante diferença, com um efeito no E6 Plus e plástico que imita vidro no K40S. Ambos riscam bastante e o Moto E6 Plus pelo menos vem com capinha já na caixa. As cores disponíveis são preto e azul no modelo da LG e rubi ou azul com efeito gradiente ou vermelho e cinza metálico no caso do Motorola. Sim, são quatro opções no Motorola. Eu testei essa última opção. As laterais do LG K40S são do mesmo material e aspecto da traseira, já o E6 Plus tem aparência de plástico mesmo. Afinal, essa tampa se abre no modelo da Motorola, dando acesso às entradas de cartão, uma delas micro SIM e a outra nano SIM, além do micro SD e a bateria removível também. Já o K40S não remove traseira e os acessos aos cartões, que são dois nano SIM e um micro SD, se dá pelas gavetinhas na lateral do aparelho. E agora vamos ao comparativo em si. No quesito bateria, o K40S tem duração maior, com mais capacidade também. O E6 Plus é um pouco decepcionante nesse aspecto e tem mais dificuldade em entregar um dia inteiro de uso, sem precisar de uma recarga. O K40S, se você não ficar muito no celular o tempo todo, pode chegar ao fim do dia com carga para um bom tempo ainda no dia seguinte. Ambos têm recarga bem demorada, mas o K40S ainda é mais rápido, ficando abaixo das três horas para ir de zero até 100%. O E6 Plus pode demorar cerca de quatro horas na tomada. Em desempenho, o jogo vira. O E6 Plus é mais fluido e na versão de 4 GB de RAM aguenta bem vários aplicativos e alguns jogos pesados, sem precisar recarregar quando você troca entre eles. O K40S, apesar de ter 3 GB de RAM, já não segura tanto os aplicativos e não é tão fluido, sofrendo um pouco mais para rodar jogos, mesmo o Free Fire. Claro, nas configurações padrão você não deve ter problema em nenhum dos dois. O uso do dia a dia é mais ou menos a mesma coisa nos dois modelos. Dá para rodar a linha do tempo nas redes sociais, acessar sites e tudo mais sem muitos engasgos. E aí eu volto para a questão da variante do E6 Plus. Você pode pegar um modelo com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, enquanto o K40S só tem variante de 32 GB com 3 GB de RAM. Mas o preço... é... eu vou falar sobre isso mais para o final. No quesito tela, a do K40S pode parecer maior, mas ambas têm as mesmas 6,1 polegadas. A diferença está na proporção. A LG usou uma tela mais alta, o que deixa também um pouco menos larga. Isso é bom para segurar o aparelho com uma só mão, além de deixar mais espaço para o conteúdo. Ambas usam resolução HD, mas ao vivo me parece que o K40S tem uma imagem um pouco mais atraente, com as cores mais calibradas. Contraste melhor, mas não exagerado. O áudio não é dos melhores em nenhum dos dois, sendo abafado com agudos péssimos e graves quase tão ruins quanto. Para quem gosta de boa qualidade sonora, o melhor é investir num bom par de fones de ouvido, se você for pegar, claro, um desses dois aparelhos. Em questão de software, se você gosta de modificações e algo mais parecido com o iPhone, o K40S pode ser a melhor opção. Ele ainda oferece muita personalização com temas e tudo mais. O S6 Plus, por sua vez, é bem limpo, mas bem limpo mesmo, não tem nem o app em moto, ou seja, nada de gestos de abrir câmera e ligar lanterna. Só faltou falar das câmeras, certo? Nesse caso, o K40S poderia sair na frente por oferecer uma câmera ultra-wide, um recurso a mais do que o S6 Plus. Mas vamos falar das fotos em si. Com boa iluminação e inteligência artificial ligada, as fotos do K40S realmente são mais atraentes. A ultra-wide não é lá essas coisas, mas a câmera principal é boa. A do Moto S6 Plus não fica muito atrás, mas falta alguma coisinha. Já com pouca luz a situação se inverte, o modelo da Motorola entrega menos ruídos e menos tremidos também. Em selfie há bom equilíbrio, eu prefiro a foto do K40S, mas a do S6 Plus tem qualidade bem próxima. Na gravação de vídeo, de novo, é difícil dizer quem é o menos pior. O K40S capta áudio melhor, enquanto o S6 Plus fica bem abafado. Mas aí a qualidade da imagem é um pouco melhor no Motorola, que é mais estável e fica menos granulado com pouca luz. Na frontal, o K40S é certamente melhor do que o S6 Plus. E aí chegamos ao preço. O K40S é melhor na maior parte dos quesitos e também é bem mais barato, ou seja, tem um custo-benefício melhor. O S6 Plus fica de opção para quem quer interface mais limpa e desempenho mais confiável, mas vai ter que pagar mais caro por isso. A vantagem é que tem um modelo de 64 GB de armazenamento, que pode valer a pena. Mas, sinceramente, recomendaria você dar uma olhada no meu vídeo de celulares até R$ 700, que tem recomendações melhores do que esses dois aparelhos. E também de modelos com interface limpa e sem muitas modificações. Agora, se você mesmo assim ainda quer levar um desses dois, K40S ou Moto E6 Plus, tem link com oferta na descrição desse vídeo. Dá uma olhada também nos meus perfis em redes sociais e no grupo do Telegram do Nanobits e participa lá. Se você não deixou a curtida no começo do vídeo, está vacilando, mas ainda dá tempo. Manda ver no joinha aí, se inscreve aqui no canal para ver mais conteúdo direto e reto sobre tecnologia. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui, um abraço e até mais!